Bom dia povo de Deus, bom dia Igreja do Senhor, graça e paz sobre a vida de todos vocês. Queremos meditar nesta manhã sobre um tema que é o seguinte, como vencer o pecado? E a palavra do Senhor vai nos trazer a resposta para esta pergunta. O Salmo 119, verso 11, nos diz assim, O amor que o salmista nos mostra, o carinho que ele tem pela palavra de Deus e a preocupação que ele tem em agradar ao Senhor, ele traz esse ensinamento. O que ele fez de diferente, qual foi a postura dele, foi simplesmente buscar o Senhor na sua palavra, esconder a palavra de Deus no coração, foi o segredo que ele encontrou para não pecar contra Deus. E é o que Deus nos ensina nesta manhã, o que Deus traz o ensinamento para nós, chama a nossa atenção e nos orienta. Para vivermos uma vida sem pecar contra Ele, nós precisamos meditar na palavra, nós precisamos ler a palavra, nós precisamos buscá-lo na sua palavra, escondendo a palavra do Senhor no nosso coração, nós não pecaremos contra Ele, mas viveremos uma vida onde glorificaremos Ele, onde o nome do Senhor será exaltado. E é o que Deus nos chama, Deus nos chama para exaltá-lo, glorificá-lo. E como nós faremos isso? Não pecando contra Ele. E como não pecar, escondendo a palavra dEle no nosso coração. Que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês, em nome de Jesus.